Coelhos de estimação adoram brincar e correr, mas com a vida tranquila que tem, dificilmente terão gasto energético semelhante ao de um coelho selvagem. Com essa diferença de hábitos e ambientes, é importante que a alimentação do pet seja balanceada para prevenir alguns possíveis problemas de saúde. Nesse vídeo, vou falar sobre a forma recomendada de alimentar um coelho. Na alimentação do coelho, as fibras são responsáveis por manter saudável o trato gastrointestinal do pet. Por isso, 80% da dieta do animalzinho deve conter muitas fibras. Ração, frutas e alguns legumes podem compor os 20% restante. Ração. Apesar de ser a base da alimentação do coelho, a ração deve representar uma pequena parte da dieta, pois é rica em calorias e tem poucas fibras, o que leva à obesidade e ao crescimento excessivo dos dentes do pet. A melhor opção é a ração extrusada, pois além de ser desenvolvida com as necessidades exclusivas de cada espécie, pela forma como é fabricada, todos os grãos possuem as mesmas quantidades de ingredientes e nutrientes. Quanto à quantidade, para que não ocorra uma superalimentação, porções diárias de 100 a 150 gramas, divididas em duas refeições, costumam ser suficientes para um coelho adulto. Legumes, verduras e folhas. Os legumes e verduras que podem ser consumidos diariamente são os seguintes. Alfafa, rica em fibras e proteínas, é muito recomendada para coelhos debilitados e para os que tenham algum problema nos ossos. Folhas de cenoura. Devido ao alto teor de açúcar, não é indicado oferecer cenouras inteiras ao coelho, mas as folhas agradarão bem ao coelho, que as achará deliciosas. Folhas de rabanete. Assim como a cenoura, o rabanete também é rico em açúcar, por isso o ideal é oferecer apenas as folhas dessa hortaliça. Escarola. Essa verdura é ótima para o fígado do pet, rica em vitaminas do tipo B e minerais. Agrião. Para os coelhos que sofrem de obesidade, o agrião é perfeito para dar a sensação de saciedade e desintoxicar o sistema digestivo. Rúcula. Rica em nutrientes, essa hortaliça de folhas escuras pode e deve ser dada diariamente para o pet, pois é antioxidante e auxilia na boa circulação sanguínea. As folhas estão entre os alimentos preferidos dos coelhos, mas é importante destacar que nunca deve ser adicionado nenhum tipo de tempero na alimentação do pet. Apesar de ser indicado molhar os vegetais antes de servir ao coelho, uma vez que a umidade hidrata o intestino do animal, ao selecionar os vegetais para alimentar o pet, é bom evitar os muito aguados, como a alface, pois há grandes chances de soltarem o intestino do animal. Há legumes e verduras que devem fazer parte da dieta do coelho, mas cuja ingestão deve ser limitada a uma ou duas vezes por semana. É o caso da alcachofra, acelga, aipo, manjericão, berinjela, brócolis sem os talos, brotos frescos de soja, couve, couve-flor, coentros, espinafre, aneto, folha de erva doce, hortelã, repolho roxo, orégano, pepino, pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo, romã, repolho, tomilho, tomate, cenoura inteira. Frutas Também devem ser oferecidas com moderação, pois devido ao alto teor de açúcar, os coelhos devem comer frutas uma ou duas vezes por semana. Dê preferência para banana, cereja, kiwi, morango, tangerina, laranja, maçã, manga, melão e melancia com casca, abacaxi, mamão-papaia e pera. Feno Devido ao alto teor de fibra que auxilia na regulação do intestino do pet e que gera a sensação de saciedade, o feno é fundamental quando o assunto é a alimentação de coelhos. Além desses grandes benefícios, o valor calórico do feno é muito baixo e por isso coelhos devem comer feno à vontade. Água Para evitar problemas mais complicados, como uma obstrução intestinal, o acesso ilimitado à água limpa e fresca é fundamental. Sem a quantidade de água suficiente para manter o intestino do animal bem hidratado, o bolo fecal pode ficar muito seco e preso no intestino. Alimentar um coelho de forma correta não é uma tarefa difícil. Com a dedicação e a atenção do tutor, as quantidades se ajustarão à fome do pet, serão eleitos os alimentos preferidos e o animalzinho terá uma ótima qualidade de vida, muita saúde e longevidade. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece! Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal.